Olha gente, agora eu quero conversar com vocês sobre marcas escuras na pele. Eu, por exemplo, tenho algumas marquinhas no meu rosto e eu vou falar pra vocês que eu tô usando o Luminos 630 Anti-Spot da Nivea e tô apaixonada. A partir de quatro semanas, já dá pra ver a pele ficando mais uniforme e mais bonita. Nivea Luminos 630 Anti-Spot atua sobre a pigmentação existente pra clarear as marcas escurecidas e reduzir o seu tamanho. E com o uso regular, ele equilibra a produção de pigmentação pra evitar a aparição de novas marcas. Experimente o Nivea Luminos 630 Anti-Spot, sua pele mais uniforme e iluminada. E você encontra toda a linha Nivea no site e nas lojas PagMenos de todo o Brasil.